Olá pessoal, tudo certo? Mais um vídeo mecânico Adriano Esse carro aqui está com consumo elevado Consumo de combustível elevado Falha Está falhando O corpo de borboleta fica só abrindo e fechando Beleza Estamos desconfiados Com o carro fora de ponta Tudo ok Podia ser a válvula da demissão Embaixo Mas está Esse carro aqui não tem válvula Aquela válvulazinha que vai embaixo na demissão Se ela quebrar o carro fica todo louco Não tem E até achamos que podia ser a entrada de ar Jogamos um desengripante funcionando O carro não mudou nada a rotação Agora vamos fazer o teste do catalisador A minha oficina é assim A gente troca A gente testa passo a passo Para não estar botando peça de bobeira Ficar botando peça não adianta Ela já falou que Veio de outro lugar Esse carro aqui é da Daiane Ela já Falaram que trocaram a bomba de combustível Não resolveu Outro mexeu lá Outro mexeu Outro falou que ia gastar não sei quanto Para resolver Estamos aqui tentando descobrir Agora vamos testar o catalisador Porque esse carro aqui Nós já passamos no scanner Ele está dando tudo mistura rica Está dando tudo mistura rica Tempo alto de injeção O que pode ser isso aí? Pode ser carro fora de ponto Pode ser vela ruim Pode ser catalisador entupido Então nós estamos aí devagarinho Para tentar descobrir Pode ser até um defeito de cabeçote As válvulas do cabeçote Hoje tem ferramenta para tudo Graças a Deus Vamos testar aqui então o catalisador Vou ligar o carro Observando aqui Não pode sair do verde Se ele estiver no amarelo Por vermelho aqui Aí o bicho já pega Mas ele não pode sair do verde aqui Beleza? Deixa eu lá ligar o carro agora E aí pessoal A princípio aqui Não saiu do verde Está no verde aí Eu vou tentar agora Aqui a sonda lâmida está fora A gente coloca lá na sonda lâmida Vamos virar com a sonda lâmida lá Agora eu vou dar uma acelerada nele Para ver Ele está todo quadrado aí Vou dar uma acelerada nele aqui Eu consigo colocar essa mandeira aqui Do jeito aqui Para que eu possa Deixa eu arrumar a mandeira aqui Acelerar lá dentro do carro Só um minuto Aí está ali Estou dentro do carro aqui Vou acelerar agora Ele ficou dentro da escala verde Beleza? O máximo que ele chega É no Amarelo ali Não está tudo aquilo Esse catalisador Mas nas acelerações Ele chega quase Tem situações aí Que ele não sai nem do verde Esse aqui ainda chega no amarelo Se ele estivesse bem ruim Ele já estava lá no vermelho Catalisador ainda dá para usar Beleza? Então pessoal Olha eu espero te ajudar Teste catalisador Não troca o catalisador em vão Beleza? Muita gente aqui na oficina Dizendo Adriano Troquei o catalisador O carro ficou a mesma coisa Mas alguém testou? O cara que trocou o catalisador Testou? Não Só falaram que é o catalisador E o carro continuou a mesma coisa Beleza? Cuidado para cair em golpe O catalisador é muito caro Beleza? 600, 700 Tem até de 2 mil e pouco Dependendo do carro Tá certo pessoal? Valeu espero ter ajudado Teste catalisador Não cai em furada Pede para algum mecânico Testar o teu catalisador Valeu Abraço Existem vários testes Aquecimento também Com uma Não lembro agora o nome Um termômetro também Para testar ele Ver se está aquecendo certo Beleza então? Valeu abraço Dá um joinha Dá um gostei Compartilha Toma aí Não sai da escala verde Tá ok Valeu abraço